Alô Pipocada do Brasil, eu com mais um vídeo do NET Hoje, primeiro dia de março de 2023, eita Vamos entrar já no terceiro meio do ano, né? Março, é Passou o frevo, agora vem o março, depois vem o abril Quando chegar abril as coisas melhoram, né? Vamos ver, né? Vamos falar do NET, é pessoal Quem disse que banco digitado tá quebrando? Mas menino, aprovou aqui vários inscritos aqui de ontem pra hoje Hoje não, ontem foi Meu amigo Paulo César e outros inscritos aí, aprovado com limite bom, pessoal Aqui ainda, continua Sabe quanto limite domina aqui, ó? Vou mostrar pra vocês, hein? Olha aí, ó Inclusive, a fatura tá fechada com 100 reais, né? Limite disponível Não usei esse MEI Limite de 100 conto Não dá pra usar 100 conto, né rapaz? Eu vou pedir pra ver se vai Rapaz, o NET nunca mais aumentou o limite pelo aplicativo De primeiro em 3 MEI, ele aumentava pelo aplicativo Agora vai, hein? Vamos, vai Vamos sentar o dedo Vamos sentar o dedo Ainda não foi, podemos Pessoal, o corpo tá seco e tá de roda mesmo, viu? Mas aqui pro meu amigo Paulo César, ó Esse aqui foi o descrito Aprovado em 4.170 Mais um aqui, ó 4.550 E o de Paulo, o que destacou 10k, 10k Pessoal, venha ver Venha ver, venha cá 10k, um tempo desse É mesmo que ser 50 É ou não é? 10k, 10k Não é, Paulo César? 10 mil, ele abriu a conta aí Tá quinta-feira passada Com menos de 7 dias Chegou o cartão Que ele abriu, baixou o aplicativo Abriu o aplicativo aí 10 mil reais de limite no NET É, pessoal Uma façanha, né? É um tempo desse Tempo de bancos Banco tudo abrindo o bico Você ser aprovado de 10k no NET É que só Manteiga na vento, gata Não, amigo Paulo César Parabéns aí Você merece Mais uma conquista aí Mais um cartão do NET 10 mil reais E os outros também Tá bom também, né? 4,550 E o outro aqui 470 O meu é 13k Eles baixaram Depois o outro novo pra trás E vai tá bom, né? Pessoal Então quem quiser abrir a conta NET Pra conseguir o cartão Tem que abrir a conta Aqui eu disse ontem Não era pra ter conta Era pra ter só o cartão, né, pessoal? Porque você sabe Mas aqui é do Bradescão Aqui você pode usar A vontade, né? É super seguro Super... Pronto É uma continha que eu confio nela Porque tem o Bradescão pro trai E dá pra fazer um moidinho nela, né? É... Na conta NET Do Bradesco Cancelou muita conta também o NET aí Cancelou muito cartão Nesses dias aí, né? Mas vem aprovando ainda É... Esse aqui foi ontem Aprovou ontem aí Paulo César Com 10k de limite Que esse mês seja melhor Do que fevereiro, né, pessoal? Vamos torcer Espera aí E-mail, SMS Nuvidades aí de cartão Aumento de limite Tudo mais aqui no canal do povo Se inscreva, comente Senta o dedo no lacre E até o próximo vídeo Eu, seu José Aqui da região greste Para todo o Brasil e o mundo Se inscreva, comente E vamos pra frente Porque atrás Vem gente querendo pegar a gente Aquele abraço a todo dia Azer pra não esquecer E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo